Acabou a história Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí Eu vou restituir A esperança para a flor importada Novamente crescerá Ao cheiro das águas Física de envelheceu Na terra as raízes Ou se o seu truco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore encontrada Mas ao cheiro das águas Não diz sem vida aí Eu vou restituir Ainda há esperança Para a flor importada Novamente crescerá Novamente crescerá E irá voltar ao seu lugar E vai começar a regar E vai começar a regar E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Dizendo assim ó Eu fui uma árvore encontrada Mas ao cheiro das águas De Deus minha vida Restaurar E aí? Restaurou os meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Vim dizer Até tinha estrutura Mas eu e o amor Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a flor importada Novamente Novamente Quem será? E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ouça o seu truco ou eu Ouça a voz de Deus que diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente E irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai poder carregar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Dizendo assim ó Eu fui uma amor E cortada Eu fui uma amor E cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Você vai dizer assim ó Eu fui uma amor E cortada Mas ao cheiro das águas Na minha saúde Deus tocar Eu fui, eu fui, eu fui Eu fui uma amor E cortada Mas ao cheiro das águas Eu fui uma amor E 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 eu fui uma amor Meu Deus que lindo Eu fui uma amor